Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês, pra mostrar como que eu enfio a minha máquina reta industrial. A pedida de uma aluna minha, Elane, ela comprou uma máquina agora e tá com dúvida de como enfiar a linha na máquina. Então, eu vou tá aqui explicando esse vídeo aqui pra vocês. Então, eu coloquei meu cone de linha aqui, subi essa linha, entrou aqui no primeiro buraquinho desse suporte e depois, descendo de lá, eu venho para esse daqui, esse suporte. Então, depois eu desço pra esse suportezinho, aí eu vou, dobro minha linha em duas partes, né? Faço esse paviozinho fiapo, pra ficar mais grossinho, ficar mais durinho, com mais facilidade de você tá colocando dentro dos buraquinhos. Depois eu dou aqui essa leve curvinha, entro aqui nesse segundo, coloco nesse, aí eu desço, coloco aqui de novo, de fora, daqui de fora da máquina pra dentro. Passo por dentro dessas bandejinhas aqui, que é do regulador da linha, pra você apertar e folgar. E depois eu desço aqui nesse, nesse suportezinho e passo nesse, dentro desses pratinhos aqui, desse regulador também, que é o regulador de ponto. Então, pra eu me certificar de que tá tudo certinho, eu pego as duas pontinhas aqui e puxo pra encaixar bastante aqui dentro. Que às vezes a máquina tá tão apertadinha que não consegue encaixar bem. Aí eu desço aqui, ó, com esse araminho, desço aqui pra esse suportezinho, coloco, que esse araminho é o que serve pra fazer o impulsionamento da linha. E aí eu passo por esse daqui, subo e coloco aqui dentro, desse daqui. Aí eu desço aqui, conforme as indicações, desço, coloco aqui também. E por último, coloco aqui no buraquinho que tem, desse suportezinho, que segura a agulha. Nem toda máquina tem, eu tenho uma máquina bem usadinha que não tem mais, esse daqui. Então, como a minha máquina é nova, tem, né? Aí depois você coloca na agulha. Na agulha. Mas isso daqui é só pra descer a linha e ela ficar aqui na direção, pra não ficar forçando muito a linha, que às vezes os pontos ficam muito feios quando ficam forçando muito a linha. Tá bom? Então, tá aqui o vídeo de como colocar a linha na reta industrial. Espero que tenham gostado. Dá um likezinho, comenta, compartilha. E nos veremos em outros vídeos. Tá certo? Tchau, tchau e até mais! Tchau!